Salve, salve família, chegando com mais um vídeozão top pro canal, olha onde a gente tá chegando BR-308, chegando em Capanema, meu irmão Então, bora, a gente só vai atravessar Capanema aqui Pra pegar uma PA ali, que eu não sei o nome, lá no centro, pra ir pra... A PA que vai pra Peixe Boa, Nova Timboteua, Igarapé Açú, São Francisco do Pará E sair lá em Castanhal Então, bora, bora dar aquele rolezinho de Capanema BR-308, que a gente tá nesse momento Aí, ó, Boa Esperança já tá indo aí na frente Capanema, Pará Quem não for inscrito no canal, por favor se inscreva Ativa o sininho de notificação E deixa o seu comentário aí se você é de Capanema Se conhece Capanema, se tem vontade de conhecer Capanema Uma boa pra quem vai pra Salinas, que em Salinas a hospedagem é muito cara É vir e ficar em Capanema Se hospeda em Capanema, que aí dá pra ir em Salinas e voltar no mesmo dia A hospedagem vai sair bem mais barato Que se hospeda lá em Salinópolis, né Caso pra ir na praia do Atalaia E aqui estamos chegando Aqui fica o terminal rodoviário Lembrando que Capanema tem dois terminais rodoviários Tem esse aqui e tem outro lá dentro, que é o terminalzinho Uma imagem aí E tá aqui a plaquinha de Capanema Cidade do Nordeste paraense É uma cidadezinha um pouco grande Imagino que já tem mais de 100 mil habitantes A gente vai entrar aqui Pra cá, logo aí na frente mais alguns quilômetros Já tá 316 Belém, não sei pra onde Belém pro Nordeste Mas a gente vai entrar aqui Que a gente vai pegar A PA ali Que vai pra Garapeaçu Hoje tá só eu na nave Então bora Bora conhecer um pouquinho aqui da De Capanema Só um pouquinho Fazer várias ruas de Capanema Daria um vídeo bem longo já Que Capanema não é uma cidade tão pequenininha assim É mais ou menos Maior que Bragança, eu diria Um pouquinho E a gente tá 45 quilômetros mais ou menos de Bragança E de Belém Eu imagino que deve estar uns Sei lá, uns 190 180, 200 km Vários radars aqui de 40 km por hora Não, olha aí Se quiser comprar mesa 100% de madeira E as vetendo A polícia Estão todas aqui descansando Delegacia de polícia Delegacia de polícia Olha aí esse maluco aí Vai com ferro na costa Vai com ferro na costa Olha ele meu parceiro Vai com ferro no ombro De moto Aqui também tem Demutrão Mas é bem difícil Mas é bem difícil a gente ver eles Por aí Caraca, a carreta fechou aqui Não dá pra passar Já queria Passar logo Aê brother Cara, vai duas bitrenhas aqui na frente Mano É um osso Maldade Leva logo O retrovisor do Corolla Aí passamos de uma Mais outra Vai duas bitrenhas É doida Aê A gente vai virar aqui A via esquerda Tá escrito ali em cima Na placa Peixe boa E nova timotor Pra esquerda E direto Vai pra Santa Luzia E Salinópolis Que é a praia do Atalaia Quer dizer Município de Salinópolis E lá próximo Também tá a praia do Atalaia Segundo terminal De Capanema Que é o terminal rodoviário É esse aqui Fica aí na frente Prédio da Pachada Azul Tá aqui uma imagem Do Papa João Paulo E a gente vai pegar Essa rua aqui Que vai dar Que é a PA Que eu não lembro O nome ali Não deu pra ler Que tava coberto Pela árvore Mas eu vou colocar Aí embaixo Pra vocês Logo logo Já vai tá Acabando a cidade É um pequeno trecho Logo outra Mas não dá um jeito Nenhuma outra Nem que seja Usada de segunda Tirar os finos Na lombada Aqui Lembrando que Eu já caí Por causa disso Mas Não perco Esse costume A gente dobrou Pra esquerda Pra direita Seria o centro Comercial De Capanema Aqui tá Todas as A movimentação Capanema é bem Movimentado Dessas cidades Daqui do Nordeste Do Pará Que eu já andei Acho que É uma das cidades Mais movimentadas Depois de Bragança Augusto Correia Também é bem Movimentado Só que é só de manhã Uma das mais Movimentadas É Capanema O comércio Aqui é intenso Capanema Não tem orla Não tem rio Que passa próximo De Capanema Estão construindo Essa Concha Cúrtica Essa cúpula Sei lá o que é isso É uma praça De eventos Que está em construção Parece bonito Foi bonito E aqui já está Acabando a cidade Também Pra cá pra frente Mais ou menos Uns Dezoito Dezessete Km A gente já chega Em Peixe Boi Pois é Aí eu estava pensando Como seria A firma de Peixe Boi Seria Peixe Vaca Estranho Estamos Acabando a cidade Tem uma Camerazinha aqui Pra monitoramento Da rodovia E Outra Essa daqui É a rota turística Do trem A Bela Embragança Por onde o trem Vinha Tanto que tem a ponte De ferro Lá próximo do município De Itigarapé Que é um posto De segurança Da polícia Tá aí Eu vetei agora E não encontrei Um número Da PA Mas É uma PA Não sei qual Acabou a cidade E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Quem não é inscrito Se inscreva Momente aí Se você é de Capitano Se você conhece Você já veio Tem vontade de conhecer E Vamos que vamos Falou Tchau